Mas não cunha muito o Soares-Sambu, que é o coronador de manhã, que é o que é? O que é que é? Rosto não é problema, tudo que é o Soares-Sambu. Soares-Sambu! A minha Assembleia lhe firmar. Não é uma garona inteira, mas não mantê-la. Não contê-la, estou com uma saída. Se presidem-se, o portavoz, vice-primério ministro. Calia-lhe não teria a questão de direcção. Não vai pegar o Assembleia, não vai pegar o apoio. Não vai pegar, fica falta de competência. O cara vai apoiar a nós, o cara vai apoiar a Constituição. Tudo o que eu quero ver. Você me preocupa, está? O presidente me ligar no telefone para a minha Assembleia. E quantos deputados na Assembleia? Vou me preocupar que uma outra mais a Constituição me ligar a minha Assembleia. Para ligar quatro deputados na minha Assembleia. Vou pegar na minha cabeça. E falar da minha posição, que o Soares tem que sair. Tem a ordem informal e tem que sair. E não vai pegar o que eu quero ver. Vamos, vamos. E não. Vamos, vamos? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos! Vamos, vamos. Eu também vou pegar. mas o presidente não terá ameaçado a deputada no telefone, não terá ligado. Pena a ponto de ameaçando a mim, para fazer uma montagem, vai em Quirinilino 5, na telefone, para fazer a república. Em Quirinilino, sua montagem vai ter imunidade, vai estar em Assembleia com outros deputados, enquanto a coronavírus será. Enquanto a mim deve arrancar. Pode um presidente não terá, não é para mim a responsabilidade. A minha querida saboreia, todo dia. Não era cara do presidente da república, todo dia. A vós, como se diz? Tinha filho que tem ninguém na casa, para vender a partilha. Que ela comece? A gente também fala que não sofreu. A vós, agora é assim, não. Agora não patear. Agora não patear. Nunca por ter dito e caralhos que estão em casa com o tom para matar. Uma leção de sem cabeça, que a pessoa é Presidente da república. Não é nenhum momento. Nenhum momento. Nenhum momento. Nenhum momento. Nenhum momento que aqui terá. Pode contar. Nenhum momento, minha casa, vai por ir na céu. Quero ser Presidente. A nós que temos de mudar a estrutura, a estrutura de partido, não passa a detalhar. Mas a minha parceira é a cara de um dinheiro que eu sinto. Agora o meu Deus nos cumpra com todos os dias. A minha tente tem que aderir o que é verdadeiro. Não é processo eu passa a cara de um dinheiro. Não meio a fim de descalça. Não meña forma de viver. Forma de ser que tricam contando aqui porém o papel. Ou o que tem de me ligar, só. Não pare a funcionar o fim. Mas após a senhora que eu não preciso. Não gosto de fazer fonte que estivemos, mas nunca estou com responde. Quero me ajudar esta cor-me, esta oce, our-feira, eu queria pasar uma leve e a frente de uma życie. Aí ele está tudo com isso aí. Não funciona como um governo econômico monta bem a estrutura pela base. Mas a camara não assumirá-la. Acabou a pele. Aos é que essa minha governo falaram a pele. Sabia? Mal. Dizem-se que lideraram a concessão e a comunicação de guindos. Acabou. Acabou. sequer se. Não podia marcar? Aos, alguém, depende da marcha de misery. Não poderia saber? Porque a minha família, ele tinha por hockey mais de direção. Passado, especializado hijo. Diairada, convenciada. Do popular não é meu bairro constantly working? jestem大丈夫 paraibir o野 para o governo. Authority, ruim aprecibuto? Mas não quero ali, não quero agora, caras de partidos, setor atua de missão, vindo a bater carro, filho de quinto, ele é velho aqui na praça, ele perece, juventude de missão, vou colhar, vou bater, quadros, vou colhar, vou bater, filho de quinto na política, não a senhora quer fazer carro partido, se é filho de quinto na política, ele perece nenhuma de missão. Parece que Fighter aqui embaixo falou, ruidaО, não sofre, não puxail, eu queria não sair aquela coisa, esse negocio era curto nessa, talvez aquela continua, mas, assim, não32, é baita nessa, merdaia se tira na metrana, a perda nem quando saia da óssea na ponta vai lá Holo, não tenho nada, olha hora do presidente, diz que jó, theo máquina, quebra, se calou e exclamou! giando, gere na nossaืe aswo! vai meu camarão binde-se em casa binde-se